Música 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 Boa tarde, eu fui desafiado pelo Gabriel Agora eu vou tentar Música Boa tarde a todos, eu fui desafiado pelo Gabriel Nunes, agora eu vou tentar superar a Música 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 Mão! Mão é assim! Mandou o sapato, é... Foi, foi dele! E aí, óleo no lance! Minha moça senhora! Carre do patinho! Infelizmente não consegui superar o desafio do Gabriel, agora eu vou desafiar o André Baratel. Música... Música... Legenda por Sônia Ruberti